Não sou Jorge Benjau Mas eu também tenho a minha nega E ela me tem como presa A pele é preta, toda a realeza Ela é um pouco mais, ela é tudo mais Saqueando corações, tipo capitãs da areia Eu sou Pedro Bala e tu minha sereia Vou invadir sua praia, fazer amor na areia Essa noite apago, deixo a luz acesa Lavela e de Joutieta da Grest Lanço um olhar, meu corpo estremece Um bilhete escrito, esse não me esquece Em formato de rap Eu gosto mais dela do que de café E olha que é difícil me encontraria Eu sei que eu não presto, sabe como é Mas é só contigo, planejo casar Tô com saudade demais Sabe morena, quando cê passou foi roubando a cena A sorte que eu tenho é como se eu vencei na mega cena Milhão de motivos unidos, sorriso de um pequena Fica mais um pouco, dormi na minha casa, não vai ter problema E de manhã acordo com aquele abraço Vida corrida se tornou uma faça Eu era nóis, me tornei um laço Mas se tu for tudo fica em pedaço Que balada louca, bagunçou minha mente Me deixou suave, meio diferente Mina me encarando, o que me carro rolou Não foi atração, não sei que foi amor A gente se completa como o Yang Seu beijo divino me deixa em transe Pra mim o meu mundo é só eu e ela Como no jardim do Éden, Adão e Eva É tipo aquarela, olha cativante Sua pele morena, risa deslumbrante Ela é como o Atena, Afrodite Um misto de deuses me deixa ofegante Eu tô em Marte, em qualquer lugar Mesmo distante, sempre vou te amar Que faltam cintos de você Nós as coladinhas, chamando o Atena, saudade pretinha Conexão rara que só a gente tem De tipo, e eu não entrei Que bagunça meca, me enlouquece minha mente Eu digo, pra ti ficar mais um pouquinho Que o tempo para quando tu tá aqui E tu me olha e diz Te amo morena, cês passa aqui Desde as cinco eu tô pronta Te esperando vir Eu quero te ter, eu quero você Saudade de te ter Eu quero te ver, eu quero você Saudade, bebê Eu quero te ter, eu quero você Saudade de te ter